Música Começando um Câmara Jovem pra você e hoje nós vamos discutir sobre o primeiro voto, mais especificamente dos jovens de 16 e 17 anos, que não são obrigados, mas podem sim exercer a cidadania. E pra conversar conosco sobre este assunto, eu trouxe a socióloga Paula Renata Cairo. Paula, bem-vinda ao Câmara Jovem. Obrigada. Obrigada a você por ter aceito o nosso convite. Mas pra gente começar, me fala como é o quadro dentro do Brasil hoje dos jovens de 16 e 17 anos. Eles têm condição de votar, de escolher de forma coerente um governante? Na verdade, os jovens vêm experimentando representações desde o primeiro momento que ele entra na escola. Escolhendo o representante de classe, escolhendo o representante da turma, escolhendo o presidente do Grêmio. Então, ele vem experimentando essa, digamos, essa especificidade de representação social desde muito pequeno. E muitas pessoas acreditam que o jovem não tenha a capacidade de escolha. Mas talvez não seja bem essa a perspectiva que o jovem pense. Talvez ele não se sinta realmente representado com a forma com que os partidos políticos estão se colocando no cenário político brasileiro atual. Você citou pra gente essa questão da escolha dos grêmios estudantis, presidente de sala, que geralmente tem. Mas, no momento em que se coloca alguém da sala, que eles mesmos dizem, esse tem condição, eu quero esse, esse dá pra ser. O outro diz, ah, quem pode competir com ele? Fulano. Então, a partir daí, já começa-se a ter essa escolha. Então, trazendo isso pra nossa política, se tivesse alguém que representasse mais as características e o que eles querem. Talvez, assim, eles tivessem esse desejo de votar com essa idade? Com certeza. É importante perceber que o jovem, ele não tem noção, não da sua responsabilidade, mas ele não tem noção da sua força organizativa. É a partir do momento que ele se encontra, que ele se identifica com quem possa lhe ser otorgada a voz dele, né? Porque a escolha, o voto, a representação, nada mais do que uma otorga da voz, do pensamento, da ideologia. Aí, sim, ele vai se sentir à vontade para participar. Na verdade, nós estamos tendo que nos reinventar politicamente, porque a gente está tendo aí sucessivos partidos políticos que talvez não estejam olhando para o corpo, para a parte da sociedade na qual ele está representando, seja numa Câmara, seja num Senado, enfim. Então, assim, o jovem, ele, a partir do momento que ele se identificar, que ele perceber que existe quem consiga representá-lo da forma com que ele enxergue a sociedade e quer requerer os seus direitos, com certeza ele vai ter uma adesão maior. A gente sabe que estamos num período de crise política, econômica também, mas a política está muito mais forte. E se a gente tivesse realmente alguém que representasse, eles realmente teriam esse interesse. Mas isso influencia ainda mais para que os jovens não tenham o interesse de expor a sua opinião sobre um político ou alguém que venha a governar o Estado ou até mesmo o país? Na verdade, o jovem tem muita vontade de ser representado. Talvez ele não esteja encontrando meios para isso, certo? Então, muitas das vezes a gente subestima a capacidade de um pré-adolescente ou de um adolescente, porque ele leva as coisas muito na brincadeira, ele leva as coisas muito de forma informal, né? E nós, da sociedade mais velhos, achamos que tudo tem que ser muito formal, tudo tem que ser muito organizado e, na verdade, eles só estão trazendo uma contribuição diferente daquela com que nós estamos acostumados. E isso gera um conflito de geração forte. E nós acabamos por classificá-los, ah, são irresponsáveis ou são ausentes, mas eu acredito que os jovens estejam, na verdade, nos ensinando mais do que nós a eles. Em outros programas que a gente já fez aqui, a gente falou justamente dessa questão do jovem, que ele tem um modelo organizacional diferente do nosso. Inclusive, tinham até que falar, é na minha bagunça que eu me acho. Então, assim, o jovem tem uma outra visão e, se a gente passasse a respeitar, assim, digamos, a classe política compreendesse essa visão que eles têm, contribuiria para o interesse deles? É compreender a palavra-chave, né? Na verdade, nós temos que observar que existem várias formas de pensar, várias formas de se organizar. Nós temos uma... as pessoas mais maduras têm uma linearidade maior e uma regularidade no comportamento maior. É exatamente o que nos difere dos jovens. Eles têm uma forma difusa de pensar, uma forma difusa de se organizar, que muitas das vezes, aos olhos de outras pessoas na sociedade, é uma desorganização, né? Mas para eles, não. A desorganização, na verdade, é a base da organização, né? Para nós construirmos alguma coisa, nós precisamos desconstruir, né? Então, como nós estamos muito acostumados a certas situações que já estão praticamente engessadas na sociedade, o jovem, ele está vindo aí com uma outra visão, com uma outra perspectiva, que se a classe política não perceber, não tiver essa sensibilidade, talvez ela realmente fique sem apoio, né? Porque você veja, desde a época das jornadas de junho, que os jovens estão mostrando que eles têm capacidade política. O que eles não estão tendo é representação política. Então, são duas situações diferentes. Você perceba que as manifestações foram totalmente apartidárias, né? Então, talvez, as instituições que estão postas aí, talvez não estejam adequadas a essa nova realidade, a esses novos jovens. Certo. A senhora falou disso aí. Vamos voltar um pouquinho atrás, então, para entender essa questão de junho. Décadas atrás, só quem tinha direito a voto eram os homens e os mais abastados, ou seja, os que tinham mais dinheiro. No decorrer do tempo, foi dado o direito para a mulher e alguns homens também, independente de cor, de questão financeira também. Passou a ter esse direito, mas em junho, foi primeiro de junho a data. Não me recordo. A data eu também não me recordo no momento, mas em junho houve uma manifestação de jovens, que foi daí de onde surgiu essa ideia de que o jovem, ele tem sim voz, ele tem sim vez. Pode explicar um pouquinho para a gente o que foi esse movimento? Veja bem, se nós pegarmos muitos fatos históricos, a gente vai perceber que eles eclodiram no seio das academias, onde os jovens estavam, e aí eu estou falando de década de 60 e também da jornada de junho. Nós temos muitas cabeças pensantes, nós temos muitos jovens à frente do seu próprio tempo. Então, a jornada de junho foi mostrando o que seria a nova era. Porque, se nós fôssemos analisar a década de 60, a década de 70, as pessoas mais maduras daquela época, os mais velhos daquela época, também não aceitavam certos comportamentos revolucionários naquele momento. Então, o jovem é isso. O jovem vem com a novidade, o jovem vem com a mudança. Nós é que precisamos estar atentos a perceber que proposta é essa. Agora, em falando especificamente da jornada de junho, vem tendo um comportamento de falta de representação mesmo. Porque o que é o partido político? O partido político é um grupo de pessoas que vão representar um nicho da sociedade dentro de uma câmara. Então, se aquele grupo que está sendo pseudo-representado por aquele partido político não se sente atingido nos seus direitos e na sua cidadania, isso vai causar um desconforto e um descompasso. Então, é preciso ter uma atenção. O que está chegando? O que é novidade? E o que vai chamar a atenção deles. Exatamente. E a gente conversou com alguns jovens que falaram para a gente o que é que acham dessa questão de votar com 16 e 17 anos. Foram as meninas. Uma conversa bastante proveitosa, socióloga. Vamos ver como foi. E nós viemos aqui no escola conversar com alguns alunos entre 16 e 17 anos para falar sobre essa questão do primeiro voto. Qual o teu nome? Ana Cecília. Tem quantos anos, Ana Cecília? 15. Faço 16 no fim do ano. Certo. E você, já pensa em tirar o seu título eleitoral? Penso sim. Por quê? Porque eu acho que, a partir do momento, quanto mais antes a gente começar a se preocupar com essa questão de sociedade, interagir nessa questão de política e tal, mais importante, para começar a amadurecer os pensamentos e quando chegar realmente nos 18, daqui para lá, poder fazer realmente a escolha certa. Ótimo. E o teu nome? Grisline. Você já tirou o título? Já tirei o título. Já votou também? Também, já votei. Vai ser a segunda vez que eu vou votar. Quantos anos você tem? 18. Ah, então significa que quando você fez 16, já tirou? Isso, já tirei. Por quê? É porque eu acho muito importante participar das decisões da sociedade. Eu acho muito importante a gente votar e impor quem que a gente quer que esteja no poder para ajudar a sociedade, né? E é isso. Eu acho que é isso. É importante o jovem participar. É importante ele se instruir para poder votar. Não votar por qualquer coisa, por dinheiro, votar sem conhecer, mas sim conhecer para poder dar um voto correto. E a sociedade ganhar com isso. Muito bem. E você? Qual o teu nome? Alicia. Já tirou o seu título? Não, ainda não. Vou tirar esse ano. Por que você quer tirar? Eu acho que os jovens de hoje devem participar dessas coisas para futuramente ter um pensamento mais elevado e poder votar certo na pessoa correta. Tá aí. Nós conversamos com essas três meninas que irão sim tirar o seu título eleitoral. E é muito importante que você também, jovem, tira. A campanha do TRE está chegando, mas é mais importante ainda a sua participação para o desenvolvimento da sociedade. E aí nós vemos esse depoimento dessas três meninas. Três meninas, pelo que eu entendi, uma, assim que fez 16 anos, já tirou, votou na última eleição para presidente, para o governo. Pretende votar na próxima também, que é para prefeitos e vereadores. E a gente vê que a fala delas é bem unânime. A gente tem que escolher para dar uma opinião de quem a gente quer. E mais na frente a gente ir amadurecendo ainda mais o nosso voto. Isso é importante? Extremamente importante. Você vê na fala das meninas, elas têm total consciência. Por quê? Elas estão tendo instrução. Ela falou a palavra-chave ali. A palavra-chave é instrução. E aí, nesse caso, eu parabenizo a TV Câmara, porque as iniciativas de programas que estão tendo e a repercussão que estão tendo com os temas que estão sendo abordados, está excelente. E essa é a função da TV. E, assim, as meninas estão mostrando que a instrução é importante. Então, apesar de estar com 16 anos, ela quer votar. Por quê? Tudo é uma experiência. Tudo é um aprendizado. Inclusive, a política, ela tem que fazer parte pedagogicamente da vida do jovem. Agora, a gente não tinha algumas, vamos dizer assim, representações nessas idades há algum tempo atrás, porque a própria escola veio mudando. A própria escola veio mudando. Então, você só tinha, na década de 60, na década de 70, você só tinha acesso à ciência política, à sociologia, à filosofia, na universidade. Agora, só que esses jovens que estão se colocando aí, são jovens que estão, desde 2008, tendo acesso à instrução diretamente sobre política. Então, se não se instruía politicamente, como se queria participar politicamente? Tudo vem de uma ação pedagógica. E a própria cidadania mudou. Nós estávamos falando, você anteriormente estava colocando sobre cidadania, o que era cidadania, em que momento da história cidadania era cidadania e como era. Então, realmente, cidadania era isso. Cidadão era somente quem tirava o título. Os homens, as pessoas abastadas. Enfim, hoje a cidadania se ampliou. Hoje, os direitos fundamentais estão sendo mais, digamos assim, respeitados ou pelo menos discutidos dentro da sociedade. Então, isso vai criando uma maturidade natural nos jovens de conviver com aquilo e saber como as coisas funcionam, como a sociedade funciona. Então, pelo discurso das meninas aí, a gente percebe que, em instruindo, nós teremos um retorno. Então, o caminho é esse. O que é muito positivo para a sociedade como um todo. Com certeza. Bem, Paula, você vai me dar licença. Gente, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas já já a gente volta. Não sai daí, tá? Hoje eu resolvi cantar Pra essa cidade Que resolveu morar em mim E que me faz bem Ver o sol nascer na mão Numa areia Sentir o sanhal Acorrer Na minha veia Hoje eu resolvi cantar Pra todo mundo Que faz a cidade girar Acontecer Deixar nascer no coração As coisas boas Ver esse mundo girar Em volta da lagoa Nossa gente é feita de voz E a voz ressoa Numa cidade feita de pessoas Para as pessoas Acesse joamaispessoas.com.br Câmara Municipal de João Pessoa Estamos de volta e hoje estamos discutindo sobre o primeiro voto Mais especificamente dos jovens de 16 e 17 anos Que não são obrigados, mas têm direito de votar E pra falar conosco sobre esse assunto Nós trouxemos a socióloga Paula Renata Cairo Que está aqui conversando com a gente Explanando bem esse assunto Paula, pra gente continuar A gente no primeiro bloco Terminou falando da questão da cidadania O quanto é importante O quanto a cidadania foi Houve uma ampliação, assim, digamos Com relação a ela Essa ampliação favoreceu Não só as mulheres Os negros Mas os jovens também, não é? Com certeza Os jovens estão percebendo Que a voz do indivíduo só Ela não tem muita ressonância na sociedade Nós vivemos uma sociedade plural Que essa cidadania está evoluindo em função disso Observar essa complexidade Esse pluralismo 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 na sociedade As questões de gênero As questões étnicas As questões religiosas Que é preciso alcançar a todos Mas é preciso uma representação Para um direcionamento de políticas públicas E os jovens estão percebendo isso Que uma voz Uma voz na sociedade Ou num grupo sozinha Ela não tem muita ressonância Mas a partir do momento Que você tem representação A voz de Paula Renata Cairo É somente uma voz Mas a voz que Paula Renata Cairo Representa Ela é muito maior Do que o próprio indivíduo Então ganha força Ganha poder E ganha E ganha A sociedade inteira Então os jovens estão começando A perceber isso Ter essa noção De que é preciso participar É preciso lutar É preciso ter seu nome representado De alguma forma Porque as coisas só mudam A partir desses conflitos Com todas as aspas Que não necessariamente Precisa ser violento Mas conflitos de ideias Conflitos de opiniões Conflitos de comportamento Então os jovens estão começando A perceber que É a partir da visão De quem vai ser representado Que as situações Vão ser modificadas Certo? E não ao contrário A gente não pode esperar Que alguém nos represente Ou fale do nosso direito Sem que a gente Solicite Tem algum tipo de pressão E essa pressão Só pode vir em grupo Certo? É, o individual Não tem como fazer Uma manifestação Isso porque eu sozinha Posso chegar Expor a minha opinião Mas ela não vai surtir Tanto o efeito Quanto chegar Um número maior Uma massa maior De pessoas Ela vai Ela vai modificar A situação Nós vivemos Num país Que é legalista Que tem a sua legislação Então ela vai chegar A situação de mudança Aí você até pode Reclamar no individual Mas quando os direitos Já estão estabelecidos Quando Agora para requerer direitos Para modificar direitos É preciso Uma pressão maior Na sociedade E isso se dá Em grupo Isso se dá Através dos partidos Políticos Das associações Dos sindicatos Enfim E é algo que o jovem A gente vem notando Que ele já vem sentindo Ele já vem fazendo isso Através das redes sociais Mesmo A internet está aí A total favor Desses jovens Que realmente vão lá Expõem a sua opinião Através delas Agora também tem um contraponto Porque muitas vezes Eles não pesquisam Para saber se aquela informação Que está sendo colocada Também é real Aquela informação Vai ser útil De alguma forma Isso que você colocou É uma situação Chave muito importante A cybercidadania Então As pessoas estão Se representando De uma forma virtual Exatamente Que o virtual Ele não foca No individual No pessoal Então você consegue Expor as suas ideias Benéficas ou não Você também tem Os pontos negativos Da internet Mas você consegue Expor as suas ideias Sem expor O seu pessoal O seu individual Isso é muito positivo Quando bem utilizado Agora Eu estava até pensando Estava até conversando Essa semana Com alguns colegas E analisando Essa situação De que o jovem Não pesquisa Se há de convir Que a sociedade moderna Ela traz Tudo muito pronto Tudo muito arrumado Tudo muito finalizado Para os jovens de hoje Então Certamente Eles não vão ter O mesmo comportamento O mesmo comportamento Que uma pessoa De 40 De 30 anos Teria Porque foi acostumada A buscar informação Hoje você entra Lá num site Que organiza informações E você Tem ali Informação X Que é aquilo Que você precisa Pronto Aquilo basta Então talvez Não é que o jovem Não esteja lendo Mas não esteja lendo Da forma com que A gente esteja acostumada É que antes Você ia num livro Pesquisava Para chegar até aquilo Que queria Dar um trabalho Hoje Digita o nome Cidadania No Google Por exemplo Já aparece tudo ali pronto Exato E aí é a questão De você se bastar Com aquela informação Ou não Então se interessa Aquela informação Para o jovem Ele vai sim aprofundar Agora se não cria um sentido Aquela informação para ele Ou se aquilo não é Imediatamente necessário Para ele Ele vai dispersar E vai buscar Outras informações E vai fazer outras coisas Porque é uma sociedade É um nicho de uma sociedade Que está vindo Com televisão Que já tem controle remoto Internet Que faz a pesquisa por você Um micro-ondas Que já faz a comida por você Praticamente Se ela estiver prontinha Então assim Nós aprendemos De uma outra forma Eles estão aprendendo Com essas tecnologias Que nós temos hoje Mas não significa Que eles também não aprendam Eles vão aprender Outras coisas E de outras formas Isso é que é importante A gente estar observando Então isso não é tão ruim assim Não, não De jeito nenhum Agora não estou descaracterizando A necessidade do aprofundamento Da pesquisa Isso é extremamente importante Mas vejam que Ao passo que eles querem Que eles dão sentido Aquilo Eles vão sim Eles vão aprofundar Eles vão buscar Eles vão ser expert naquilo Tá certo? Mas isso é característica Da sociedade moderna Mais ou menos A gente volta Para a questão No primeiro assunto Que a gente abordou No primeiro bloco Com relação a que O jovem Ele quer ter o interesse Daquilo Então é preciso Que a classe política Crie o interesse Do jovem De realmente ir atrás De saber o que é E o porquê Daquilo que está sendo colocado E as necessidades Da sociedade Com certeza Nós temos Nós temos Dois institutos Que foram criados Há pouco tempo Que é o site De transparência Pública Isso foi um ganho social Um avanço Na política Muito grande E os políticos Têm que ficar atentos Porque os jovens Eles falam de brincadeira Não vou fazer isso Vou vender o voto Mas eles falam No tom da brincadeira Que é característico Da própria idade Você não levar muito a sério As coisas que são muito sérias Ou uma visão mais divertida Daquilo que é sério Mas está sendo difícil Você tanger Você direcionar De uma forma alienante Um jovem Que está tendo Um cabedal De informações De formas difusas Mas está E você simplesmente Falar Olha isso é isso Aquilo é aquilo Você tem que começar A dizer o porquê Dar o sentido Das coisas Que é exatamente aí Que vai fazer O link do interesse Do jovem Pela situação política E pelo que vocês Mostraram aqui Muito bem No vídeo O jovem está Sim preocupado Com certas coisas Ele está buscando Talvez ele não tenha Se identificado Com alguma coisa ainda Com o contexto Com o contexto Mas eles estão criando Uma maturidade política Talvez maior Do que nós Na idade deles É verdade E Paulo Renato O que motivou A gente a trazer Esse tema aqui Foi uma campanha Que está Para ser realizada Agora no próximo dia De 16 ao dia 20 Lançada pelo Tribunal Superior Eleitoral Que é o TSE A gente tem até O VT Institucional Vamos assistir Se você tem 16 anos E é barrado Naquela festa Se você tem 16 anos E seus pais te levam Até a porta da escola Se você tem 16 anos E alguém discorda de você Se você tem 16 anos Não é mais uma criança Mas também não é tão velho assim Se você tem 16 anos Já pode escolher o seu destino Tire seu título Na semana do jovem eleitor De 16 a 20 de novembro Acesse justiciaeleitoral.jus.br Tá aí Esse VT está sendo veiculado Nas redes sociais Também nas TVs abertas De todo o Brasil Fazendo esse chamamento Aos jovens Para que vote sim Com 16 e 17 anos Paulo Renato É importante Que esses jovens votem? É importante Que eles se posicionem E eles só vão se posicionar A partir desse cadastramento A partir de tirar o título Não para garantir a sua opinião Ou a sua ideologia Mas que ela tenha uma ressonância Importante na sociedade Para que ela se efetive na sociedade Então se nós temos Partidos políticos Leis que são desenvolvidas A partir do poder legislativo No nosso país Se esse é o caminho Então sim Eles precisam Estar aptos A escolher o seu representante Do ponto de vista social Então essa campanha Ela é importante? Muito importante Sobretudo porque o país O Brasil é um país jovem O país Não tenho números aqui Mas se você Analisar os dados do IBGE Nós temos Muito Muito jovens No nosso país E um nicho importante Da sociedade Certo? Então assim Não é como os países da Europa Que é o velho mundo As pessoas Estão envelhecendo muito Até porque as taxas de natalidade São diferentes Enfim Mas O país O Brasil é um país jovem E ele precisa ser um país Feito para os jovens Pensado como jovem Também Pois é E essa campanha Ela também Vai ser Vinda aqui em João Pessoa Afinal de contas É no Brasil inteiro E a gente foi lá no TRE Tribunal Regional Eleitoral Para começar um pouco E falar como essa campanha Vai ser aplicada Aqui em João Pessoa O eleitor Os jovens Entre 16 e 18 anos Procuram os cartórios eleitorais Para se alistarem Como eleitor Eles estão naquela parcela Que não são obrigados Mas que podem exercer Porque a gente sabe Que os jovens São aqueles mais antenados Aqueles que tem Todas as informações Na ponta da língua Ou na ponta dos dedos Que é a geração A famosa geração Y Que tem a internet Como principal aliado Então esses jovens Que sabem tudo O que está acontecendo Que tem um poder De escolha Diferenciado Devem sim Vir A brilhantar O processo eleitoral Alistando-se como eleitor E se tornando Cidadãos Eles que estão Tão antenados Precisam agora Exercer essa cidadania Mais de perto E para que o façam Precisam Precisam se dirigir A um cartório eleitoral Em todo o estado Essa campanha O Tribunal Regional Eleitoral Da Paraíba Vai divulgar Em nível estadual Então em todos Os recônditos Da Paraíba Ele pode procurar Um cartório eleitoral Para se alistar Como eleitor A campanha É de 16 a 20 de novembro Mas não significa Que o jovem Entre 16 e 18 anos Só tenha Esse período Para se alistar Como eleitor Ele tem até o dia 4 de maio Do ano que vem Que é quando encerra O alistamento eleitoral Quando fechamos o cadastro Para se alistar Como eleitor Mas não deixem Para a última hora Que as filas Se avolumam E fica mais complicado Aí sim Ele pode desistir Porque já que ele não é obrigado Quando eles veem As filas As grandes filas Eles desistem Então procurem Sim Nesse período Nessa semana Do alistamento De 16 a 20 Se não for possível De 23 a 27 E assim por diante Mas procurem Os cartórios eleitorais Para se alistarem Como eleitor Está aí bem Paula João Pessoa Não podia ficar de fora Afinal de contas Também somos Uma cidade de jovens Não é? Com certeza Certamente João Pessoa Não pode se excluir De absolutamente nada Que exista no cenário brasileiro Sobretudo Sobre a política Nós precisamos aí De renovação De mudança Tantas pessoas Clamam por mudanças Mas essas mudanças Elas só vão acontecer A partir da união E da representação E da participação De pessoas Então os jovens Eles estão atentos A isso E se houver Uma instrução Como o vídeo Mostra Uma visão pedagógica Da coisa E que eles Confiarem Nessa Nessa visão pedagógica E o sentido Da política Eles vão sim Atender ao chamado Do TSE E do TRE Bem Paula A gente agradece Demais a sua participação Aqui conosco E com certeza A gente volta A falar com você Sobre outros assuntos De interesse Dos nossos jovens Eu que agradeço É um prazer Estou à disposição Ótimo Muito obrigada mesmo Bem e o Câmara Jovem Vai ficando por aqui Você pode acompanhar Toda a programação Da TV Câmara Não só O de Câmara Jovem Através do Facebook Que é o TV Câmara JP Também no Youtube Está lá todos os programas Que nós já fizemos Então você pode acompanhar Conhecer um pouco mais Do nosso trabalho Tá bom? E semana que vem A gente volta Com muito mais Câmara Jovem Até lá! E semana que vem